O projeto Ciclo Saber é uma iniciativa de uma bióloga goiana que roda pela América do Sul em uma bicicleta, divulgando ciência e principalmente em escola de forma voluntária. Vamos conhecer esse projeto com o repórter Alain Ribeiro. Já imaginou um professor ensinando sobre duas rodas? O biólogo goiano Bruno Magalhães, de 29 anos, viaja pelo país de bicicleta para produzir videoaulas sobre biomas e culturas para escolas brasileiras. Sempre quis conhecer esses lugares, sempre quis viajar pela América do Sul e eu não queria fazer isso sem deixar os meus alunos de fora. Daí eu pensei, durante a pandemia eu fui vendo que a gente podia dar aula à distância e aí eu fui pensando sobre isso, comecei a pensar que eu poderia, por exemplo, fazer a viagem e produzir videoaulas para eles. Então a ideia de início era só para esses alunos. Depois eu fui aprimorando e pensando, agora eu posso abrir para quem, para as escolas quiserem. Bruno saiu de Bela Vista, de Goiás, na região metropolitana de Goiânia e já passou por Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Até agora foram 2.700 e poucos quilômetros, mas o projeto está contando com mais de 15 mil quilômetros. O projeto está escrito para percorrer o Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Eu estou há quatro meses e meio na estrada e devo continuar na estrada mais um ano e meio, dois anos. E o trajeto não é nada fácil não. É preciso muito planejamento para que nenhuma surpresa apareça pelo caminho. Eu sempre viajo assim durante o dia. Eu sempre planejo bem os roteiros para as próximas cidades. Então, eu pesquiso sobre estradas, sobre pontos de apoio, que são os postos de gasolina, restaurantes, para não ficar em vários quilômetros sem ter apoio nenhum. Então, os maiores desafios sempre é o trânsito, a falta de estrutura de algumas estradas, falta de acostamento, alguma coisa assim. E dificuldades do clima, chuva, vento, tudo isso tem que ser calculado. E isso tem que ser calculado dois, três dias antes de cada travessia. O projeto traz uma proposta diferente da convencional. Os livros dão lugar a uma experiência mais real, em que o aluno pode entender de uma maneira mais prática como são os biomas brasileiros. E o Bruno não está sozinho nessa. Ele conta com a ajuda de outros professores voluntários que o ajudam na produção dos conteúdos. O projeto conta hoje com dez outros professores pesquisadores. Eles atuam fazendo a correção do meu material. Então, tem professoras de geografia, de história. Eu mando um roteiro para elas dos lugares que eu estou passando, sobre biomas, biodiversidade, cidade histórica. Cultura, elas fazem a correção e me devolvem para a produção do vídeo final. Então, esse projeto visa atender o ensino fundamental anos finais até o ensino médio. Então, são vídeos gerais que podem ser passados em sala de aula do sexto ano até o ensino médio. Seja na sala de aula ou pedalando sobre duas rodas, o sentimento continua o mesmo. Transformar vidas através da educação. Mesmo em sala de aula, você é um espelho para aqueles estudantes. Então, eu encaro como uma grande responsabilidade e uma maneira de mudar a vida deles. Agora, na viagem, eu acho que essa responsabilidade é muito maior. Então, eu tenho muito mais cuidado no que eu faço, no que eu produzo, porque eu acho que é uma forma de inspiração muito grande, até mesmo para quem não é estudante. É uma forma de mostrar um novo estilo de vida, mas de forma consciente.